Opa, bem-vindo a mais um dia aqui do Dano Potasso, começando o décimo, terceiro episódio de The Evo e Fim. Nesse episódio eu acredito que vou enfrentar o cachorro, que não é um cachorro, mas eu chamo de cachorro. Porque o meu amigo miserável que me recomendou esse vídeo que falou que é um cachorro. Então beleza, vai ser um cachorro. Que é aquele monstro que a gente viu no finalzinho do último episódio. Eu acredito que vou me derrotar nesse episódio aqui. Oi, farmácia. Estou escutando. E aí? Vou ver se dá para me preparar com alguma coisa, né? Se dá para aumentar pelo menos o dono da pistola. Pistola? Alguém encheu de tiro. Isso é bom, velho. Encheu a cara dele de tiro e estou feliz. Caralho, meu ouvido está cursando um pouco. Eu não posso ficar com o reto de setenta segundos que o meu ouvido já começa a cursar. É foda. Oito horas de jogo já, pô. Vai faltar muito para eu ver. Tipo, esse capítulo está sendo gigantesco, mas será que os outros também vão? Tô sem chave. Tô sem chave. Tô sem chave. E, mas, por favor... Tudo 가능inha? Antes de ir à testemnas? Há um autónomo. Garanger! Leakin Mental Hospital? Isso é o que eu vou fazer. Se alguém não chegar lá primeiro, não haverá caminho para qualquer um! Que pariu! Vou ter que sair aqui mesmo! Opa! O derrote Arpão! Eu gosto muito, mas não quero usar arpão não. Vou fazer a explosiva. Excelente! Aqui é o que eu estou sem nada para me recuperar. Não sei se eu estou com medo do caralho dessa desgraça de borda horrível. Opa! Seja delicado que essas paredes devem ter sido caro para construir. Tem um momento que tu corre, amigo. Corre e adapta a música. Seja delicado que esse bairro. Opa! 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 Troca! Caralho, calma Peraí, porra, que é muito rápido Levanta, fiada Poxa, eu odeio esse boneco de vinho Caralho É Tô preocupado, não Esse foi só treino Ei Esse boneco lento, fraco e horrível Vai ser foda-deu até ele E eu pensando que a mulher era o de que eu Ele viu É uma mais poderosa Não tá funcionando É, vai ficar nisso mesmo Será que tem o explosivo? Não Equipa Tem uma sala ali Viu ele É um fiadaço Como ele me viu? Eu sei lá como ele tá aí Ai O caralho Peraí, eu tô vendendo Ó, o que seria aí? Mano, você não sabe de enviar não, é? O boneco lento virado na de graça Peraí Eita, caralho Bicho Boneco lento é foda Equipa Equipa essa merda Dessa arma Poxa, bota pra subir Toma ali Cabecinha Deixa eu te soltar Opa, uma cabeça já foi Ó Poxa, eu tô com medo Ah, não Toma ali Ah, sério que errou? Entra aí Pega tudo e corre Eita, eu nem tava dentro da sala Aí, aí foi bug, hein, amigo Parece até que é amigo de tudo Poxa, o que é essa? Pelo nada Poxa, falou Tá achando que eu sou maluco Ele tá, é, perto dele Uai, isso vai ser útil Bota o passo dele Bota o passo dele Brincadeira Mano, tudo é hit kill Quando o cara tá saindo bem Hit kill Esse jogo é um jogo de filha da puta Mas eu acredito que esse é o chefe Tipo, o chefe dessa missão E quando acabar, acabou lutando Venha só, mano, dura certo. Vamos, 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 vamos. Abre! Brincadeira, bicho! Abre! Na Republica de Pe bearings. O que eles têm enquanto assistindo? Atentos? Abre! Eu nem sei se estou até acertando ou não, que é foda, foi, foi, foi Ah, brincadeira, bicho, como é que um cara fica tão pisado com o satanás desse atrás dele? Passou, felicidade, felicidade, é, estombrar a cabeça, desacionais Eu estou descansando, bota pra fuder agora Basta ele se esconder agora Mano, o que ele tem que fazer aí? Quando o cara tá indo bem, eu já pensava, vamos botar um hit kill aí nesse boy aí, só de zoeiro Mano, o que é que o protagonista lixo da porra, tudo é hit kill em cima dele? Vamos Já se cura Boa! Eu vou tentar correr ali pra dentro e ver se ele fica seguro Tchau 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 é você como é que você não consegue correr direito pô se eu visse um satanás desse atrás de mim pô eu juro pra vocês eu na pista que eu corro não consigo dar 4 votos sem escudir eu dava umas 10 pô só pra correr desse satanás aí ou uma liga ele faz um... deixa eu passar filha da... ele faz um midriff muito louco porque parece que é um cabo ah, oh tomou cadê? bota logo a explosiva e bota tudo o que a outra não explodiu? bota logo a arma eu... eu tô sem ammo amigo ele tá doido já tá vendo? eita começou, corre Vou tentar pegar o explosivo, quando ele vir, encostar pra fuder mesmo. Ah não! Ah não, vem a mão. Sem emo. Puxa, dá mais não. Não, não dá pra fugir quando ele faz isso. O que eu tenho que fazer? Me explique jogo, o que? Me dá meradilha pra pegar a sua espécie. O que vai tomar? Quero saber como é que eu devo com esse satanás aí. Ué, ele fez outro padrão dessa vez. Mano, ele é muito maluco. Não dá pra prever o que ele vai fazer. Uma cabeça já foi. Ah, brincadeira. Mano, me falaram que ele era difícil, mas não que era absurdo. Vou usar aí e posso só ferrar. Vou usar aí e posso só ferrar. Eu vou mandar ele entrar aqui. Ai, caralho. Uma, outra. E aí e a manovadora, me a manovadora, me alegria, olha. Uma, outra. Uma, outra. Uma, outra. Fácil lendo aí. Vou ganhar bolas selco. Lendo ímã com bicicl 이rik não chega a começar. Tgot bem assim. Elegy grudas divinu independeira. O software tira. Nossa, peraíssima. eu não eu não tô compreendendo o que eu tenho que fazer quando ele faz isso tentar fugir não funciona tirar ele continua é do mesmo jeito eu acho que eu eu tenho uma ideia eu vou tentar destruir a cabeça de cima primeiro e depois eu foco na gente que ela está fazendo isso boa onde a fonte e aí e aí e aí e aí Eita, fique travado não, seu veado Pega essa merda, essa pistola, o cara bota pra pegar e não pega Opa, eu tô sem emo aí Vai com calma, vai com calma É foda que essa fumaça fica na frente pra enxergar porra em nenhum aviado Ah não E ele ainda fica aí, ele tem que iniciado, ah vai ficar cansado na casa do caralho Quer ficar cansado? Você vai ficar cansado no inferno agora, cadê esse arrombado que tu não quer matar? Ah... E aí? Hummm, lindo!